Fazem 5 dias que eu não faço cocô e eu tô tendo que comer mamão Já tomei remédio, laxante, tudo, nada Comendo mamão, porque eu convido cagar Gente, demais, e isso foi o que a gente mais tá falando aqui em casa Como que mudou, olhando assim pra mim, sabe? Tipo, quem me conhece mesmo sabe que eu sempre tive um jeitinho mais de menininha Com peitinho menor, mas depois que eu coloquei Eu me senti muito mais mulherão, assim, autima realmente Transforma, não tem nem comparação Olhando assim ainda, minha irmã falou, nossa, parece que você tá mais velha Então, assim, transforma muito de menininha pra mulherão sim você colocar silicone Na hora eu não senti nada porque eu fui direto pra sala de cirurgia Calma aí, gente, que eu preciso falar devagar Eu fui direto pra sala de cirurgia, me entubaram, me colocaram anestesia geral Então eu não senti nada, não acordei no meio, na hora assim, não acordei nem nada Mas o posto tá sendo bem difícil Gente, coloquei 300ml Isso é o estado da gata Ó Tamanho da barriga Mas coloquei 300ml Então ficou um tamanho bom pra mim porque eu não tinha nada Eu era zero peito Então ficou um tamanho muito bom E eu achei que ficou muito natural Pelo menos foi o que a galera mais elogiou Falando que ficou muito natural Gente, eu também em particular tinha muito medo Tanto que as minhas duas irmãs e a minha mãe colocaram silicone E eu demorei, ó, anos pra colocar Porque morrendo de medo várias vezes tinha muito medo também Eu sempre gostei muito dos meus peitos menores, pequenininhos Mas chegou um momento da minha vida, numa fase que agora eu quis mudar Então foi por isso que eu decidi mudar E porque o meu novo trabalho agora que em breve eu vou falar pra vocês Vai fazer muita diferença Ter uns peitos maiores, ter uma autoestima melhor, enfim Trabalhar de novo com a minha imagem Então eu decidi trocar Mas assim, se você ainda sente medo, tá insegura, não sabe se coloca ou não Não coloque Porque eu fiquei nessa de coloca ou não várias vezes há meses atrás E não coloquei Eu coloquei no momento que eu estava segura Que foi agora Eis a questão, gente Pretender ou não pretendo, assim Cirurgia plástica não quero fazer mais nenhuma Acho que a única coisa mesmo que faltava em mim Eram os peitos Mas em breve vou ter que fazer a cirurgia do joelho Que aí eu tinha postado que não ia precisar e tal Mas a gente vai acabar fazendo pra ter uma segurança Uma certeza de que ele não volta a romper de novo Então isso vai ter que acontecer em janeiro E eu vou me pronunciar aqui pra falar mais pra vocês sobre a próxima cirurgia Que aí é do joelho Uma lesão que eu tive pra gente não ter e não correr o risco de lesionar de novo Porque eu vou voltar a jogar, né? Então em breve eu vou falar um pouco mais sobre a cirurgia do joelho Que também é muito delicada E eu vou sofrer muito Gente, eu tô ansiosa por esses dias Na Keitinha Qual que foi a pergunta? A Keit colocou também silicone Ela vai responder essa pergunta aqui Que não é uma pergunta, né? Na verdade Ela vai amar Ela tá reclamando de dor Daqui uns 5 dias ela vai falar que foi a melhor coisa que ela fez Que aí não achou pequeno? Porque com até um ano diminui Ó, a Keit tem quanto? Que é 220, né? O meu é 300 Gente, não tá pequeno Porque quem não conhece a Keit pessoalmente E eu Ué, tá até acesa a teto Sabe que a gente é muito miudinha A gente é baixinha Tem 1,64 E é muito magrinha Então não dá pra pôr muito Não dá pra pôr mais que isso? Assim, eu sei que tá inchado e vai diminuir, né Keit? Vai diminuir bastante Mas Pra mim acho que tá perfeito Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Galera Eu fiz com o Dr. João Porque eu sei que o valor dele É mais em conta Ele fez na minha família toda Tá? Acho que vocês deveriam Pra saber do valor Primeiro passar uma consulta com ele É muito complicado Falar um valor aqui, né? Porque pra uns é muito caro Pra outros é mais barato Então É mais fácil vocês entrarem em contato com ele Mandar um direct Não custa nada mandar uma mensagem pra ele Marca uma consulta Vale muito a pena O trabalho dele é lindo Vocês viram o vídeo, né? Que infelizmente derrubou o Instagram Mas Também tem o cupom Desconto meu Que é Que é Keit, tá bom? Vou deixar aqui Pra quem tem interesse em fazer E falar lá Que quer usar o cupom Pode usar o meu Que ele vai dar um desconto Desconto sempre É muito bem-vindo, tá gente? Muito mesmo Em cirurgias plásticas Então Corre lá, ó No doutor Chama ele E manda E marca sua consulta já Eu acho engraçado Umas perguntas dessa aqui Porque Queria eu ser exagerada A ponto de tá vomitando A ponto de tá desmaiando A ponto de tá passando muito mal Sentindo muitas dores Eu tô divulgando aqui pra vocês Pra mostrar a realidade E ainda Viu um comentário desse aqui É Enfim Gente Vocês tem que entender Que cada ser humano É de um jeito Cada corpo vai reagir De um jeito Eu sinto muita dor Eu nunca fiz uma cirurgia Então assim É complicado Você vir falar alguma coisa aqui, né? Pós cirurgia De cada um É de um jeito Tem uma reação Enfim E é isso Infelizmente É isso Não posso fazer nada Pra esse tipo de gente Mas generalizando Já é demais Amor Eu tô só mostrando A minha realidade Eu não tenho controle De mais ninguém Eu tô mostrando Que eu tô passando A minha cirurgia O meu pós Não de você Não dos outros Tá bom? É basicamente isso, gente Eu tô Eu consegui ir no banheiro hoje Não consegui erguer muito braço ainda Mas Deu cinco dias Sem ir no banheiro Muita dor nas costas A dor nas costas É a pior de todas Não consegue respirar direito Então assim, gente O pós É muito complicado Mas Eu não vejo a hora Daqui um mês Falar assim Valeu a pena Isso Graças a Deus Passei por isso Porque agora É só momento de dor E sofrimento Tchau Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa Dose solteira E não me importa O que os outros Dizem Ela é da bagaceira E não me importa E não me importa E não me importa Ela brilha Olha essa menina Luz que contagia Pelo brilho do olhar Agora ela dança Quanto não alcança O Deus que ela ama Foi quem fez ela mudar Agora ela brilha Olha essa menina Luz que contagia Pelo brilho do olhar Nome Faz o teu nome Tu pode voltar Se eu gostar Yeah Tava parado na esquina Com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão Trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo Que tu gosta de um pretão Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não vem nascer Não aguenta a briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra vigilância Gente Dia 6 Tô muito cansada Pela primeira vez Tirei o sutiã Acabei de tomar banho Tá vendo que eu tenho Limitações De movimento É isso Minha barriga ainda Continua inchada Muito Mas é isso O peito tá grande Viu Ah Quem vai ficar desse tamanho Não Vai desinchar Tá bom Tá muito grande Isso aqui Tá muito grande Vai desinchar ainda Calma Eu acho O que que eu mais tô sentindo Hoje é Falta de ar Muita falta de ar Muita dor de cabeça E catarra Por que catarra? Porque quando eu fiz a cirurgia Eu fui entubada Tá? Por isso que deu muito catarra A garganta Flamou Foi bem ruim Mas De todos os dias Hoje ainda é o Menos pior Menos pior de todos Deixa eu acender a luz aqui Mas é isso Essas fitas aqui Tão me ajudando Muito A segurar ele Porque a sensação dele É que ele tá caindo Que ele tá puxando Pra frente E aí Essas fitas Tão me ajudando Demais Gente Mas é isso Mais que isso aqui Muita dor E Ânsia também Tá gente Nossa Tamo indo Aí ó Os peitões da gata Bom que foi até com a marca Vocês lembram que aqui Era meu quarto Aqui era o closet Lembra? Então a gente teve que tirar tudo Porque eu me mudei pra São Paulo Nossa Olha o tanto de presente Que eu ganhei aqui Ainda nem abri Aí Ficou assim Vazio Mas A gente vai se mudar daqui Gente Minha família Minha irmã vai se mudar Pro Guarujá Meus pais vão mudar Pra outra casa Porque essa casa aqui É muito grande Pra Uma pessoa só morar Tá vendo? Mas foi bom Enquanto durou Essa casa aqui Só me lembra Big Brother Porque Essa foi a casa que Eu aluguei Pros meus pais Minha família toda Se unirem Pra quando eu estivesse No Big Brother Eles assistirem junto Eles conseguirem fazer votações Essas coisas Foi essa casa aqui Mas foi bom Enquanto durou Tem que ter uma banheirinha ali Sabe o que que eu fico imaginando? O pessoal lá Que trabalha lá no Google Nos Estados Unidos Toda hora digita Key Alves Porque assim Shakira Todo mundo sabe Do bafão Que aconteceu A Larissa Manoela Todo mundo Bafão 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 Ana Rick Mas todo mundo Vai que tanto digita Key Alves Nesse Google Quem que é essa louca Gente Que loucura Tô passada Com essa notícia Precisando até Colocar no feed Viu Que é babado É babado Amor Tô perdendo Pra Shakira Tem noção? Não Tô perdendo Quer carinho Também É o clientado Tinha três pontos De luz Você quer conversar Não Ai Foi É